Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético Minas Gerais X Vasco terá sala exclusiva no Cartola Express. O Cartola Express do Brasileirão 2023 vem cheio de novidades, e uma delas é a estreia da disputa de simples na competição. Nesta primeira rodada, dois jogos terão salas exclusivas, onde participarão apenas os atletas de cada duelo. Atlético Minas Gerais X Vasco no sábado às 21h e Flamengo X Coritiba no domingo às 16h, é possível escalar para qualquer disputa até um minuto antes do início dos jogos. No novo layout do Cartola Express, as disputas são divididas em duas abas. Estão no botão esquerdo, você encontrará a opção Prêmios Grandes, que o levará a salas com prêmios maiores, incluindo as disputas de jogo principal e avulso. Lá o cartógrafo encontrará salas, que possuem mais competidores como Dobro, ou Nada e Aqueles, para quem investe mais parcimoniosamente e querem, como formato mini, trazer retorno. Vale lembrar que aqui, também há espaços vazios para disputas avulsas.